O antigo primeiro-ministro tailandês, Takshin Shinawatra, que está a cumprir uma pena de prisão por crimes cometidos durante o seu mandato, obteve liberdade condicional e poderá ser libertado no próximo fim de semana. Segundo o ministro da Justiça tailandês, o antigo primeiro-ministro enquadra-se na categoria de reclusos elegíveis para este benefício prisional, por ter mais de 70 anos de idade. Takshin estava exilado desde 2008, mas regressou voluntariamente à Tailândia em agosto do ano passado, onde se apresentou para cumprir uma pena de prisão de 8 anos.